E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês a publisher Dead Island e Saints Row que foi comprada. Também vamos comentar aqui sobre The Evil Within 2 que recebeu o modo de primeira pessoa. Primeiro vamos comentar aqui sobre a publisher Dead Island e Saints Row que foi comprada pela THQ Nordic. Quem seria responsável por essas duas franquias que eu citei pra vocês é a Colt Media, ok? E ela tem aí os direitos, na verdade ela é responsável pela empresa Deep Silver que publica os jogos da série Dead Island, Saints Row e Metro, ok? E ela foi comprada, a Colt Media que tem aí a Deep Silver foi comprada pela THQ Nordic. Por 149 milhões, tá? E deve ser aprovada essa compra aí até pelo menos o final do dia 15, ok? E cara, é uma coisa bem interessante de se ver porque a THQ uma época dessa tava declarando falência, ela vendeu várias franquias dela. E acabou agora, né? Recuperando várias franquias com essa compra, né cara? Porque a Colt Media, ela detém várias empresas do mercado e por conta disso a THQ Nordic comprando, ela consegue recuperar algumas franquias que ela tinha vendido anteriormente. Então é uma coisa meio Marvel, sabe? A Colt Media tem uma empresa que faz o Homefront, então a THQ Nordic agora seria detentora também desse título. Além do Biomutant, Darksiders que ela conseguiu recuperar recentemente também. Então são franquias que são bem conhecidas, franquias de nicho, né? Não são tão grandes assim, mas de qualquer forma são grandes nomes. Então é muito importante pra THQ Nordic ter essas franquias porque ela consegue crescer no mercado e ser uma das maiores publishers que a gente tem no mercado. Eu acho que o preço foi até bem barato, né? 149 milhões. Eu achei, quando eu li a notícia, que seriam uns 300, 400 milhões ali por conta justamente das franquias que ela conseguiu junto com esse pacote, né? Por comprar a empresa. Então eu achei que seria um preço um pouco maior. Mas 149 milhões eu achei que foi até barato, tá? Claro que não é um dinheiro fácil de se conseguir, mas se for parar pra pensar aí nas franquias que ela tem na mão agora, né? Então eu achei até um pouco mais barato do que deveria ter sido, mas enfim, tá aí. 149 milhões de dólares foi feita essa compra aí da Coach Media pela THQ Nordic. Qualquer outra informação sobre esse investimento aí da THQ eu trago pra vocês. Claro, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa compra. Eu acho que é uma coisa boa. Vai mudar a visão da empresa. Inclusive, a Coach Media falou que com essa compra, né? Com essa venda dela, nada vai mudar. Ela vai continuar operando de forma normal. O que vai acontecer é que a THQ Nordic agora vai estar no comando. Mesma coisa que acontece, por exemplo, com a Marvel, né? A Marvel opera normalmente, só que a Disney tá no comando. Então, o que tiver ali de investimento, o que tiver ali de qualquer outra coisa que role com a Marvel, a Disney é que vai tomar conta. Vai acontecer a mesma coisa agora com a Coach Media e a THQ Nordic, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa compra. E vamos falar aqui agora do The Evil Within 2. Porque, como eu disse pra vocês, o jogo recebeu o modo em primeira pessoa, cara. Como vocês podem ver no trailer de fundo, cara, é muito interessante. Eu acho que o mais legal disso vai ser quando a galera começar a testar esse game com o VR, né? Eu não sei se ele vai funcionar com o VR, mas ele não tem suporte oficialmente, tá? Mas eu quero dizer que se a galera tentar colocar, não sei se ele vai funcionar direito. De qualquer forma, tem esse modo em primeira pessoa que traz muito mais tensão pro jogo, né? O jogo já é um jogo tenso. Já é um jogo bem complicado se jogar por conta do terror dele, né? E você jogar em primeira pessoa aumenta ainda mais essa tensão, que é muito bacana, né, cara? Lembra, inclusive, Resident Evil 7. Mas além desse modo primeira pessoa, eles adicionaram também algumas correções ao game. E adicionaram também uma resolução nativa do jogo de 2240x1160, com uma saída de 3840x2160 em monitores 4K. Então, eles aumentaram a resolução nativa do jogo, pra que você que tem um monitor 4K, consiga jogar em uma resolução um pouco maior, tá? Então, isso é muito bom. Não só pro PS4 Pro, inclusive, mas também para os PCs. Acredito também pro Xbox One, o X lá e o S, beleza? Então, cara, se você joga o Devil 8 ainda, se você tem o jogo ainda, aproveita esse modo primeira pessoa. Se você já zerou o game, inclusive, né, cara? Acho que vale a pena dar uma zerada de novo, porque primeira pessoa joga o jogo, muda completamente a experiência. Eu acho que vale bastante a pena. Infelizmente, não tenho mais o game, já zerei ele, já trouxe o review aqui no canal, mas não tenho mais o jogo. De qualquer forma, vou sim ver se eu pego aí mais pra frente, pra dar uma testada nesse modo primeira pessoa. Quem sabe eu trago o vídeo aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse modo primeira pessoa muito foda aí do Devil 8 em 2. Também, claro, não esquece de comentar sobre a TK Nord que tá comprando aí a Colt Media, tá? Vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!